oi gente tudo bem esse é meu primeiro dia de pica xd jogando com vocês e hoje a gente vai fazer missões e jogar bastante então vamos lá primeiro a gente vai lá no robozão para a gente jogar um pouquinho na corrida então vamos lá eu já tô chegando aqui no robozão vamos por uma bem simples vamos lá já tô chegando aqui vamos entrar vamos entrar na coisa que eu amo vamos fazer a nossa primeira corrida do dia a gente já vai entrar tá escrito corrida em armamento a gente já vai entrar enquanto a gente dança sometimes the way it sounds might hurt but it's all good cause as long as we together and as long as it's clever i don't care about the weather let it rain vamos lá vamos lá vamos corrida como que funciona Dudu agora você tem que ficar esperando a sua vez sim tem que ficar esperando tem que ficar esperando de 20 segundos para a gente vai esperando 20 segundos até a corrida ah e você joga contra quem eu jogo com as outras pessoas com pessoas que estão online tem pessoas que estão online só que dessa vez não vai dar para jogar com ninguém porque ninguém entrou na corrida hum e aí já tá dando o tempo para você entrar já eu já entrei na corrida agora tem 20 segundos para entrar na corrida e mais três minutos então tá você já tá preparado para correr sim vai ganhar vou porque eu tô sozinho né ah não é um treino não é não é valendo é valendo gente tem aí o jogo aí se você cair no buraco agora você tem que sumir nessa plataforma aqui aí você tem que pular em uma parede essa aqui é um pouquinho difícil eu nunca consegui esse aqui tem se você cair na água eu acabei de cair aí aí se você tiver sortudo de ficar nessas rochas aí você vai mais rápido agora chegamos no labirinto agora chegamos no labirinto ele é bem difícil esse labirinto agora chegou outra porta quando ela fica vermelha é que é porta falsa esse aqui é bem quente tem que andar nessas bordinhas só que é muito difícil eu acabei de cair aqui e vamos tentar ganhar então então aqui ae ganhou valeu valeu não tem ninguém mas valeu eu recebi 100 moedas de brinde aí se as pessoas entrarem fica mais difícil ainda mas tem 100 pessoas é difícil também porque tem um tempo ali em cima então gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado no próximo vídeo a gente vai mostrar a minha casa e outras coisas no pkxd tá bom e deixe seu like para você sempre receber as notificações que acontecem aqui no canal de um vídeo tá tchau